E aí galera, beleza? Bom dia! Olha, pra quem é fã do MAN, vamos filmando um pouquinho, que vocês dão uma olhada nos tratorzão. Olha só, rapaz, aqueles ali muito grande, hein? Olha que bonito! Massa pra caramba, hein? Aqui tem um outro mais antigo, ó. Olha isso aqui, que bonito! Um amigo meu que trabalha aqui, hein? Vou trazer ele aí, vai pegar o caminhão daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Um pouquinho da frota aí. Combustível, né? Um pouquinho diferente, né? Chique, né? Valeu galerinha! Aqui o meu amigo aqui, ó. Vamos mostrar o caminhão dele aqui, ó. O MAN, são 480. Veja lá, que magnífico! Olha só, rapaz! Bonito, hein? Olha! Por vocês? Olha, tem até um ursão lá, ó. Muito bonito! Lindo, lindo! No chante! Olha o bancão! Personalizado! Tem uma geladeira ali, ó. Olha o sistema aqui, como que é, ó. Muito bacana, hein? Olha o conjunto aqui, bacana pra caramba. Comando tudo no volante também, ó. Olha o painel dele, que lindo! Muito bonito! Uma camona bonita, espaçosa. Tem um escritório aqui dentro, hein? Olha! Ah, que bonito! Trabalha com combustível, muito limpinho, olha! Olha! Que lindo, cara! Magnífico! Trabalha com combustível, olha! Olha! Olha o sistema aqui, como que funciona, olha! Não sei pra que que é isso aqui não, hein? Balanciamento das rodas, alguma coisinha. O sistema de Julieta, olha! Engate, ó. As placas mundiais, olha! Que bonito! Estomada! Essa segunda carretinha, muito bacana, hein? Ela tem um outro, mais antigo, mas esse aqui tá encantado, hein? Chique, chique, bacanizado! Olha como que é o formato dele! Muito bonito, hein? Eu gostei! Caminho muito, muito bonito por dentro! É um DAF chique mesmo, hein? Olha só! As cunhas pra estacionamento, sistema muito bacana! Pneu Michelin, as rodinhas, tem um degrau embaixo, olha! Muito bacana, show de bola! Valeu, galera! Obrigado, hein? Esse é o pilotão, olha! Merci beaucoup, mon ami! Merci, merci! Enchanté! Olha a voz inona, olha a voz inona! Aí é chique, hein? Muito bom, muito bom! Valeu, galera! Aqui é os outros países que ele já visitou, olha lá! Eslovênia, Coreia, Itália, Bode, Austrália, Suíça, Austrália, Bode, olha lá! Aqui o QRR dele ali, olha o que eu ganhei! Hehe! É nosso, hein? Beleza! Valeu! Merci beaucoup! E aí, oi 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 Obrigado.